Os aplausos para Matheus Cidrão, ladies and gentlemen, boa noite, nem mostra coisa de retrato não, gente olha, privilégio demais em nós não estar aqui nessa noite de teste, agora eu estou muito, 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 mas muito puto mesmo, muito puto, chateado, está vendo minha chateação? Não, estou muito chateado mesmo, a gente já porra é isso, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, perceberam que esse mês agora de passar de setembro foi o meio da desgraça, da separação, povo tudo separando, tudo separando, tudo separando, é que eu digo para todo mundo, sabe por que é isso hoje? Porque os casais de hoje não tem mais o que tinha antigamente, que era a química dos casais, eu tinha a minha ex, que hoje eu posso falar dela, que a gente terminou, mas eu já superei, graças a Deus, vocês estão rindo que vocês querem a maldade do povo, é sério mesmo, ei, a bichinha é tão legal, não, mas eu superei, agora nós tínhamos fetiche, o fetiche dela uma vez chegou para mim e disse assim, Você fez a mão na praia? Até a mamãe fala, igual a gato, né? Eu tenho nojo, nojo Amor, meu Deus, não Eu papoco Rapariga, eu tenho nojo, nojo Né? Sério mesmo, eu tenho nojo Aí eu cheguei na própria pra fazer amor com ela Meia noite, tá no portar, dona Fiquei nu E eu nu Quando ela me viu nu Ela fez Eu disse, não vomite não, suaquiga Deitei no morro Meu, me deu um vento, enxuco de terra Eu tava com dois lotes Pra vender na bunda, acredita? Fiz um trisal Eu, ele, um sirica, apareceu Então é, dois, é bom demais Agora, sabe outra coisa que eu fico puto, que eu tenho nojo É desses comentáriozinhos Assim, de internet, esse pessoal que é Nutella Eu tenho nojo, nojo Eu vi um comentário aqui Foi no Força Exordinária Aí tinha um comentário de uma menina assim, embaixo Diz que é de Fortaleza Mas nunca foi Na Padiracema Diz que é de Fortaleza Eu sou raiz Eu comentei, foi logo, foi embaixo Diz que é de Fortaleza Mas nunca comprou Calcinha de 4 por 10 No buraco da Gia Não é não? Isso é ser raiz Mas peraímente aí mesmo Pra aí, vai se ver gente botando a porra na calcinha Não é não? Essa calcinha que é não Fica que é um pano de prato Tudo em cima Aí eu botando comentário embaixo Diz que é de Fortaleza Mas nunca perdeu O cabaço Nas panteras Em frente ao pós-carioca Ali Ora, vixe Nunca fui nas panteras Ei, tu é Porque sempre você tem um tio seu que leva Né? Você, pá O tio, se mim já fez 18 anos Me levou Eu fiquei tão assustado Igual assim, ó Aí chegou uma quenga perto de mim Que eu bati essa quenga De quenga com os cus Um minuto de conversa quente A mulher se desmanchava Tinha uma que passava um assaltante Tem quanto aí? Eu sei, é um assalto É uma rapariga Vai lá, meu Deus Você é uma rapariga? Desse jeito, né, mano? Tem quanto aí? Se vai é um assalto Não Aí Mas foi sério mesmo Lá nas panteras Tá doido Aí eu cheguei lá nas panteras E meu tio conversando com a mulher Não, porque ele estava aí de 18 anos Eu quero arrumar uma pessoa pra ele Pra ele coisar De saber como é que é as coisas Aí eu tenho aqui Paloma 32 É ela 32 anos Tem experiência Com as coisas Paloma 32 É ela Uma loura desse tamanho Quando eu entrei no quarto Que ela baixou as calças Era 32 centímetros Ela olhou pra mim e disse assim Vai querer o quê? Ela coçou o ovo Eu disse Eu quero ir embora Aí eu saí com o cu assim Na parede Pra não Pra ninguém Chegar perto Deu um milímetro É doido Peguei um mototáxi Na época era mototáxi Qual é que é Quebra os quadris? Ei, fala em quadril Vocês viram Passou, né? O Lula Operou os quadris Aí perguntaram pra ele Por que ele operou o quadril Ele disse que estava viajando muito Eu disse É bem isso Ele estava viajando Era de Guanabara Em cima da asa de um avião Aí disse que depois da cirurgia Graças a Deus Claro que a gente tem que É uma saúde de uma pessoa Graças a Deus Depois da cirurgia Correu tudo bem Diz que sumiu tudo Sumiu As dores Sumiu o inchaço E sumiu uma seringa De cima da mesa E amanhã? Não fui eu E amanhã? Hoje, né? Daqui a pouco Nessa quinta-feira Dia das crianças, mano Eu imaginando o Bolsonaro Dando os presentes Pros três filhos dele Eu Quando era criança O Bolsonaro aqui, ó Ô, Flávio Você Irá ganhar Um fuzil Obrigado, papacinho Obrigado Ô, Eduardo Vem cá Vai ganhar Um anel Uma joia Perfeita Pra quando Se formar Ô, Renan Ele E aí Eu falo Vai ganhar Vai ganhar Vai ganhar Um carril De polícia Azul Aí ele Por que o senhor Me dá o anel Que o senhor Deu pro Eduardo Ele Tá doido Você não tá cuidando Direito nem do seu anel Ou vai cuidar Do anel dos outros Não Foi demais Agora, meu sonho Aqui Meu sonho Era ver o Lula e o Bolsonaro Formando uma dupla de funk Imaginou Ia superar a putaria Da MC Pipoquinha A dupla Lulu e Bobô Aí Ô, Pereirinha 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 Alguém Ligou pra mim Aí entra o outro Sou eu Bala de fogo O calor Tá de matar Vai ser na Praia da Barra Vai me enterrar Na areia Não, não Vou atolar Senhor e senhores Muitíssimo obrigado Pelo carinho Ei Cadê tu, hein Vem, bebezinho Gente, meu Instagram Anderson Justus Com U S Justus Recebam com muitos aplausos Ele O rei do cabaré Oliveirinha Pra galera Eita